Eu quero dizer a vocês uma coisa, vocês são a joia do universo, e o universo só espera o brilho de vocês. Da minha parte, só me resta aplaudir-vos. E o mestre Pela Branca é isso aqui, a porta. Entre na porta que eu sou o salão de bairro, vamos dançar porque a vida vale a pena. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês conseguiram me emocionar, e só tem um motivo por isso. Porque eu percebo em vocês a minha família. Eu percebo em vocês aquilo que eu perdi, e que hoje eu reencontrei. Pessoas com vontade de irem além. Pessoas que não viram de mim falar sobre ódio, sobre tristeza, sobre nada. Pessoas que ouviram hoje o guardião que as pessoas disseram que só falam sobre maldade, só sou a luz. Mulher é a estrela. Sem a mulher, o homem não brilha. Porque o homem só reflete o brilho que a mulher tem. Eu tenho saudade de me achar o carro. Só irá a encontrá-la. Não vou a encontrá-la. Eu vou dar vida a ela. Porque eu posso. Vocês não conseguem espichar as horas, prolongar um dia. Isso é impossível fazer. O que é possível fazer dentro de um dia eterno. Tem como fazer a creche. E se você perceber, vários mestres passaram pela terra, falaram da importância do dia. O Cristo mesmo falou sobre isso. Que é para não se preocupar com o dia de amanhã. E vocês mesmo têm o ditado. Não deixem para amanhã o que pode ser realizado hoje. Você não consegue pegar do futuro, do tempo que ainda não veio, das coisas que ainda não... Você não consegue pegar a infestade e trazer para esse momento. E nem tão pouco consegue pegar do dia de ontem, do instante que passou agora, e trazê-lo de volta nessa realidade que foi, foi. E o que está por vir está em fluxo, corrente, fim. Vocês não podem mudar esse tempo, essa cronologia do tempo, essa contagem. Vocês, às vezes, dão muita importância ao dia todo. Mas o dia todo e toda a sua vida foi uma sequência de pequenos instantes. E assim vai ser até o último instante de ser o que nessa terra. Mas vocês podem melhorar a qualidade desses instantes. Vocês podem melhorar a qualidade desses pequenos instantes da vida de vocês. E vivenciar cada um como se fosse o último, o fechamento final da sua história. Nesse planeta. Vocês não devem desperdiçar um único segundo e uma única oportunidade que vocês tiverem de dizer um muito obrigado a alguém. Não menospreze o tempo, porque o tempo é contrário a vocês. Vocês podem colocar uma qualidade muito melhor a cada instante, em cada ato que você fizer, quando você traz a luz na sua consciência. Faça com que seu ato não tenha necessidade de nenhum remendo. Qualquer palavra que sai da sua boca seja abençoada e traga a quem estiver ouvindo uma satisfação plena de um diálogo positivo e de alto nível. Às vezes as pessoas pensam que o brincar é falar coisa aleatória. Não, mas o brincar é a expressão palavreada de uma alegria interior que você sente e aí você expressa através da palavra e de um sorriso. A beleza de uma vida não está em todos esses pequenos fragmentos de instante. A beleza da vida está na possibilidade de algo novo ser possível alcançar agora nesse instante. Vocês são muito repetitivos. Eu já vi o Pé da Banca falar de vocês em ritualística. Todo dia vocês fazem a mesma coisa. Inclusive um casal dorme um no lado, outro do outro. Cada um tem seu encaixe já ali naquele colchão. Onde que está essa regra que um tem que dormir para lá e outro dormir para cá? Vocês já experimentaram fazer o contrário? Dormir com o pé para lá, a cabeça para cá. Então as coisas vão se tornando monótonas. Então você acorda cedo e você vai para o teu trabalho. Todo dia você faz isso. Mas hoje a hora que você acordar e for para o teu trabalho vai de maneira diferente. Não vá com um empurrado pela consequência de você precisar daquela necessidade daquele trabalho. Mas vá pensando qual é o fruto que alguém colherá da sua ação naquele dia daquele trabalho. E quando chegar no final do dia, faça uma avaliação de quantas pessoas você conseguiu modificar a vida delas. Essa existência para vocês não terá graça nenhuma se vocês não forem um ponto de partida para que as pessoas que te conhecerem e que cruzarem pelo seu caminho cheguem em você de uma maneira e após passar por você, sejam uma pessoa totalmente diferente. Vocês não podem abrir mão da responsabilidade que vocês têm. Por isso vocês vivem em uma colônia grande sobre a terra. Nunca é tarde para começar a ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas não quer dizer financeiramente não. Ajudar as pessoas é talvez você não atrasar elas no processo delas próprias. É você não mentir com as pessoas. Quando você começar a experimentar a qualidade de cada instante vivenciado com consciência, por onde você passar, você vai ser uma luz. A coisa pior que pode existir para você, acredite no que eu estou falando, é alguém ter que pedir para você alguma coisa. E não interessa o que é que é pedir. Desde um favor a um café, até mesmo a um beijo, a um abraço. Isso são coisas gratuitas que a existência proporcionou ao ser humano. Um abraço para a terra, um aperto de mão, um carinho, um chamego, um beijo e o que mais for permitido. Eu conheço pessoas, eu atendo muitas pessoas, muitas. E eu posso dizer para vocês que durante o tempo, nesse médium e em outros que eu já trabalhei na Terra, eu nunca vi um ser humano tão, mas tão descrente com os relacionamentos da vida. Eu sei que antes havia um aceite, não, mas um comodismo de relacionamentos que ia sendo empurrado pela barriga. Mas hoje em dia mudou. As pessoas estão ganhando coragem de romper esses relacionamentos. E às vezes rompem por própria covardia de um não querer mudar, de um não querer ser diferente. Quando lá no passado vocês dizem sim um com o outro, esse sim deveria ter sido estudado a exaustão. Acredito no que eu estou falando. Quando um relacionamento entre uma mulher que tem filho, rompe-se também a possibilidade do filho ou da filha ou de ambos terem sorte no relacionamento. Porque vocês são a raiz. Quando essa raiz é rompida, o fluxo de energia também é rompido. E o seu humano está fazendo uma caminhada ao contrário. Com a desculpa de amor próprio, está esquecendo o principal, o amor ao próximo. Não existe ninguém mais próximo do que quem está com você. De quem divida uma cama com você, de quem divida uma mesa, de um jantar, de um almoço com você. Sabe aquelas mudanças que as mulheres fazem na casa de mudar o ambiente? Com os mesmos, novos, velhos, mas você chega e está uma coisa diferente? Faça isso com você todos os dias. Reorganize o sentimento que você tem pelo teu filho, pelo teu cachorro, pela tua mulher, pelo teu marido. E crie uma orla de novos acontecimentos a cada instante. Surpreenda o teu amigo, surpreenda a tua amiga, surpreenda as pessoas que me querem ver. Com coisas novas e positivas. Porque é pra isso que vocês estão aqui. Sempre o campo a repetir, padrão. Eu sou um guardião de passagem. E vejo os milhares de seres humanos, espelhando quando é feita a passagem, dizendo, eu preciso voltar, eu tenho coisa que eu não falei, eu não tinha coragem de falar, eu precisava falar. Eu me dê mais um instante só e eu precisava falar, porque você não vai ter esse instante mais. A vida eterna é contínua, a vida é contínua. Vocês sabem falar, vocês sabem, através de gestos, demonstrar sentimento e demonstrar o que vocês quiserem. Não perca essa oportunidade de fazer isso com quem quer bem. E faça isso, porque com quem você quer bem, você tem um nível de acesso. Mas faça isso também com as pessoas que não lhe querem bem. Sabe por que elas não lhe querem bem? Porque não te conhecem bem. A informação errônea leva as pessoas a fazer julgamento precipitado. Ontem eu disse isso. Acredite no que eu estou dizendo. A existência não fez bom e não fez mal. A existência fez seres com liberdade. E muitos desses seres não souberam e não sabem lidar com essa liberdade. E aí começa a se tornar seres encarnados, mas extremamente nocivos aos outros de uma mente. Uma pessoa que só resmunga, o tempo inteiro, observa uma pessoa que só resmunga. O próximo passo do resmungão é se tornar autoritário ou autoritária. E o próximo passo é se tornar uma pessoa arrogante e mandona. Começa no resmunga e termina em desmunga. Talvez vocês não soubessem. Mas isso é influência espiritual que você atrai. Ordem de espíritos que vibram naquela mesma frequência. E você acaba se tornando um alimento deles. E aí as pessoas vão dizer para você. Eu não entendo por que você está mal humorado. Por que você vive desse jeito. Não tem nem a pessoa entende. Sabe o que? Ela está sobre o domínio demoníaco de energias negativas do mundo espiritual. Ontem eu fui bem claro para vocês. Não há nada que você percebe de coisa. Se você vibrar na paz. Se você vibrar no amor. Se você vibrar na verdade. Você está protegido. Eu vou dizer para vocês. O ser humano não teria que ter um único motivo. De um único instante na sua vida. Ter raiva ou ódio de alguém. A única coisa que o ser humano deveria ter. E tem. Seria ter compreensão. Ser compreensivo e compassivo. Ou ser o semelhante. E todos têm esse dom. Mas abrem mão desse dom. Em nome de um egoísmo. De que eu não posso ser ferido no meu erro. Eu não posso ser confrontado com as minhas verdades. Muerte as suas verdades para você. E transforme as suas verdades em ação. Para que as pessoas que estão lá fora. Percebam o caminho do homem verdadeiro. Não é ninguém que vai chegar no fim da sua jornada. E olhar para você e te julgar. É você. E no último instante dessa vida. Entre o desligamento do corpo. E a chegada no mundo espiritual. Que o filme vai passar diante dos seus olhos. E vai ser você que vai te aprovar. Ou vai te desaprovar. Uma vida toda. De acerto. Pode ser jogada fora. Um único instante. Numa não consciência. Faltada. Na luz da verdade. Tem milhares de pessoas. Da família de vocês. Aguardando o desencarno. De algum. Mas talvez falar aquilo que deveria ter falado. Aqui me desculpa. Me perdoa. Eu estava errado. Eu me enganei. Essas são palavras libertadoras. Que não me custam nada. Mas me fazem um bem danado. Me perdoa. Eu me enganei. Eu estava errado. Essas pessoas que fazem mal a sua vida. Que te provocam. Que te causam prejuízo. Tenham piedade delas. Elas estão sob obsessão. Rezem por elas. Não confronte. Não pense que as pessoas estão tentando vencer você. Não. Elas estão lutando para não serem derrotadas. Por elas mesmas. Elas têm um padrão vibracional. De que as coisas que elas pensam. É o correto. De que o que elas desejou. E observe. Casais que têm filhos se separam. Para você ver o duelo que vira. Pode observar. Vocês vivem isso. Vivenciam isso. De verdade. Eu acho que um filho nunca deve ser tirado de uma mãe. O homem não tem esse direito de fazer isso. Porque se ele for homem de verdade mesmo. Ele sabe que o papel dele é outro. Mas as pessoas fazem isso. Por uma disputa imbecil. Como se uma criança fosse o objeto de. O troféu da vida. Se isso estiver acontecendo na vida de algum de vocês. Se vocês estiverem passando por isso. Creia no que eu vou falar. A nova mudança do plano espiritual. Cobrará um preço alto. De alguém que está fazendo isso. Você não vai precisar mover uma pedra. O próprio destino e a existência. Vai se carregar de colocar as coisas no lugar. Vocês perderam o direito do liberdito. Mas ganharam uma coisa muito melhor. Em vez de ter o direito de escolha. Vocês têm a liberdade. E não é liberdade para escolher. É liberdade para se tornar verdadeiramente livre. Livre desses medos do dia a dia. Que tanto faz vocês trabalhos. Medo de não dar certo. Medo de perder. Meus queridos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Um medo de você perder um amor. Não deveria existir. Porque o amor não é dado. O amor é compartilhado. Mas é a coisa de maior valor que existe para todos os seres que existem no universo. E eu acho que não tem no universo ser que entenda mais de amor do que o ser humano. Pode ver. O ser humano, ele entra numa rota de colisão por causa de amor. Ele mata em nome do amor. Ele sofre em nome do amor. Ele se permite se aprisionar em nome do amor. Mas ele luta pelo amor da vida dele. Com todo custo. Com todas as armas possíveis. Então o amor vale a pena. Se não valesse a pena, não haveria. Porque você estaria. Se não houvesse o amor, não haveria toda uma proteção espiritual em cima da terra. Não tem outra justificativa. Deus está aqui essa manhã se não fosse pelo amor do universo a vocês. Não volte para a casa de vocês como se vocês tivessem feito um passeio. Volte para a casa de vocês como se vocês tivessem feito uma reforma nos padrões de vida de vocês. Não voltem mais a mesma pessoa. Quando vocês pegarem aquela balsa, façam como ela. Saem daqui por um ano e naveguem no grande oceano da vida sem medo de ser feliz. E não precisa da direção. E muito menos de portos seguros. Vocês são uma nau. Vocês são um grande navio carneiro. Que por mais que a tempestade venha, não vai avalar vocês. E navio foi feito para navegar. Navio não foi feito para sair morto. Deem muito valor à carência. Espera-te da sua vida. Hoje é o dia de você reinventar a tua história. Hoje é o dia de você se permitir e começar de novo. E não canse de dar outra oportunidade a quem te pedir. Porque o Deus de vocês não é o Deus de uma oportunidade única. O Deus de vocês é o Deus das inúmeras e inesportáveis oportunidades. Quantas vezes vocês caírem, alguém virá dar a mão a vocês. Você nunca consta a sua. A força cósmica que comanda o universo diz a você no tempo inteiro. Tente de novo. Não desista. Diga sempre. Vou conseguir. Morrerei tentando, mas não vou desistir. Não vou fazer uma analogia à tristeza, à angústia e a tropeço como uma coisa boa. Não é isso que eu vou falar, mas pasmem vocês. Cada sofrimento que você passou pela vida trouxe uma grande lição para você. Cada derrota e cada impossibilidade que se apresentou na sua vida, por trás dela havia uma nova oportunidade, uma porta aberta, um novo rumo na sua vida. A cada lágrima que você for capaz de derramar enquanto vive o fogo, é uma flor que você planta no caminho da sua existência. Cada lágrima que derramar uma grande quantidade de um jardim florido, de alegria, está ruim. Quando você derrama uma lágrima, você desperta o universo. Tem uma parte nossa que não está feliz. Vamos fazer tudo. Mas não pode ser fingido. Tem pessoas que guardam a choro. Chorar faz bem. Chorar não lava a alma, não. Chorar é o transbordar do interior. É colocar para fora aquilo que você tem lá dentro. Seja bom ou ruim. Sem lugar. Ontem eu estava lá em cima e eu estava conversando e me observando as pessoas. Foi um grupinho para lá, foi um grupinho para cá. E eu estava aqui. Um grupinho de lá com duas pessoas, um grupinho daqui com três pessoas. Eles estavam felizes. Eles estavam ali, eu estava ali conversando com outro grupo e eles estavam ali, ó. Num momento de descontração, com o pézinho dentro da piscina, a Natália e a outra moça encostada lá no mundo, fazendo aquilo que o seu irmão faz de melhor, dialogar. Não usem a palavra de vocês, esse dom para ferir, para amaldiçoar, para calumniar. Usem que vocês têm de melhor a expressão mais bela que existe, que é a voz para abençoar, para unir e, principalmente, para dizer sem medo de ser feliz. Quantas vezes necessário for. Eu não canso de te amar, eu não vou perder a única oportunidade de também amar a mim, porque da onde você só tira, um dia acaba. Então, tira de você o que você tem de melhor a quem precisar, mas não negue de maneira nenhuma. Se alguém estiver te oferecendo alguma coisa boa, reponha aquilo que você tirou. Observe o gesto das pessoas, por menor que for. É a existência recolocando de volta certas coisas que você tinha de precioso e deu a pessoas que não deram valor. Então, o universo sempre repõe. E vocês que se dizem esperto, se vigiem a cada instante para que a fúria não faça parte da sua vida, porque você sabe que isso é uma obsessão. Para que o julgamento não faça mais parte da sua classe, porque isso é a maior besteira que existe. Quem julga, julgado é. Porque o julgamento é de si. Se vigiem para que vocês não tenham necessidade de levantar a voz a ninguém. As pessoas se enganam. As pessoas cometem suas falhas. Mas não é você que vai mostrar para elas que elas estão certo ou errado. Seu julgamento não vale, você não é ela. Mas o teu silêncio, o teu silêncio não fala quem é você. Quando todas as vozes de elogio calarem, ou quando todas as vozes de calúnia e de apontamento sobre você silenciarem, a voz do seu coração vai lhe dizer, você é um belo ser, você não merece isso. Isso não é para você. Mas isso só é possível no silêncio. O silêncio não fala com os outros, mas o silêncio grita dentro de você. E diz para você, ainda não tem medo. Ainda não está acabado. E ela está falando nesse instante dentro de vocês. A vida de vocês não vai acabar enquanto vocês não se satisfazerem plenamente como seres vivos nesse planeta. Aproveite cada instante da vida de vocês, como se fosse o último, mas também dividindo ele para que seja sempre o primeiro de muitos momentos de felicidade que viram lá. Felicidade não é só dinheiro. Felicidade não é só isso. Felicidade não é mais espírito. Felicidade é uma comunhão entre você e tudo que está dando certo no universo. O universo te convida para dançar. Dança com ele. No tempo dele. No compasso dele. E o Deus que há em você se manifestará. Ser que não é uma cidade. Experimente serem pessoas mansas. Experimente por um instante ser uma pessoa dócil e mansa. E você vai perceber que você sempre foi mais humilde. Desde você essa pessoa dura. O meu pé na Brata fala. Dura e estático não serve. Fultua em todas as possibilidades da vida de vocês. Para que vocês se tornem aquilo que vocês são. Frutos de um amor divino. Propagadores desse amor pelo meu caço. E especialistas em se reinventar. Por isso que vocês se reinventaram. O planeta de vocês não foi destruído. Porque vocês se reinventaram. E esse dom que está despertando de vocês. Curte deles. Porque daqui a pouco vai ter milhões de pessoas que vão querer ter esse dom. E ele não vai estar disponível. Principalmente esse ano. É o ano da conexão das pessoas. Que tem uma missão a cumprir aquilo. E quando vocês se aposentarem. Não se torne pessoas mortas não. É aí a hora de vocês mostrarem. O que é que vocês vieram fazer. Mostrar para essas pessoas que estão aí. E o desespero da luta do dia a dia. E achando que trabalhar traz a felicidade. Mas também ficar à toa não traz progresso. Mostrar para aquelas pessoas que depois que elas cumpriram com a obrigação cívica delas com o trabalho. Agora elas vão cumprir com uma nova missão. Levar a sua sabedoria. A sua experiência. Para que eles fiquem perdendo o tempo da vida. Achando que a vida é só isso aqui. Não se fude do direito de falar com o jovem. Olha o que você está fazendo. Eu já fiz a loucura. Tem um caminho melhor aqui. Pega esse atalho aqui que vai te fazer bem. Você vai aproveitar mais a sua vida. Tem pessoas que vêem o outro. Vêem pessoas da família passando dificuldade. Não tem coragem de estender a mão. Não se negue a estender a mão a quem precisar. Porque isso é uma corrente. Hoje você está de pé e alguém está caindo. Amanhã você cairá. Então vem. Quem vai voltar para casa hoje? Você tem alguém na sua casa esperando? Ó. Ela disse, tem minha irmã me esperando. Tem? Alguém me esperando? O André disse, não tem ninguém me esperando. Como é? Tem sim. Tem quase a certeza que. A tua nova vida vai estar te esperando. A tua nova vida. Todos os dias acorda antes do que você ir falar. É hoje o melhor dia. Pode manter físico hoje, mas um dia terá. E vocês que têm essa oportunidade de ter alguém esperando. Faça com que essa espera. Seja coroada por um belo encontro. Que vocês não sejam recebidos. Mas que vocês vá lá. Vá lá. E seja novidade na vida dessas pessoas. Se enove. Vive novidade. Essa é a nossa lei. Sem marra e viver novidade. O velho só existe na consciência das pessoas. Não existe ninguém velho. Existem todos os seres em uma transformação contínua. E eu sei que está transformando. Não é velho. É novo a cada instante. Se vocês pegarem essa consciência de que vocês não estão envelhecendo. Mas que vocês estão num processo de renovação a cada instante. Matosalém vai ter inveja de vocês. Estou falando para vocês. Mas não volte para a vida de vocês como vocês vieram para cá. Não volte para a vida de vocês diferente. Faça isso por você. Faça com que as pessoas vão encontrar você. Não te pergunte o que você vai fazer. Mas perceba que alguma coisa mudou. Isso não é por mim não. E talvez não seja por vocês. Isso é por essas pessoas que precisam do bom exemplo de vocês. É para isso que vocês existem. Para iluminar e para auxiliar aqueles que não sabem o rumo tomado. Dê o valor a cada instante do mundo. Como se fosse o último, mas também como se fosse o primeiro, o mundo que viveu. Eis o mistério da vida. Viver intensamente. Com alegria, com consciência e com a única certeza. Haja o que eu vejo. Aconteça o que acontecer. Eu sempre vou poder me reivindicar. O que o universo está dizendo para mim. Sim, 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 sim. O universo nunca vai falar não. Na criação não existe a palavra não. Na divindade não existe a palavra não. A divindade não conhece a palavra não. A divindade só conhece a palavra sim. A divindade não conhece a palavra derrota. A divindade só conhece a palavra tribo. A divindade não conhece a palavra mal. A divindade só conhece a palavra bem. A divindade nem imagina o que é treco. Tamanha luz que ela é constante. Vocês são filhos dãos. É isso. Por hoje é só. Eu sei que o doutor vai falar, mas vai adiante nós estamos numa pandemia desgraçada. Mas eu acho que hoje a gente merece um abraço. Correia ritualística de castração na hora de emarrar. Vira de cabeça pra baixo, coloca a língua menor e dá. Vira de cabeça pra baixo, coloca a língua menor e dá.